O que é o fudge? Eu tenho um susto Eu posso comprar né? Compre o seu próprio hoje Mike, compra Mike Vou comprar agora Compre Mike, eu vou com você Eu vou com você Ah, quero meu dinheiro Eu roubei, mas eu posso te devolver Tá com você? Ah, eu sou um ladrãozinho né? Então me devolve aí que eu vou comprar o bagulho Tô zoando, não roubei você não Ai mano Você perdeu o dinheiro mesmo que tá no sua mochila velho Não galera Tá aqui, tá aqui, tá aqui Quanto que custa mesmo? 25 Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá ver, vamo lá ver Aí compraram o que? Que dá pra comprar uns a vídeo de propaganda que aparecem na tela Vamo, a gente vai comprar né? Vamo ver Comprar? Pô, mas louco que apareceu ali hein? Eleveu um susto pô Né? E aí Mike, a gente pega ou não pega essa propaganda? Pega, eu pego, eu pego, eu pego Não pega não Ó, o Badge tá vindo aqui hein? Vamo pedir antes dele, vamo pedir antes dele Vamo pedir antes dele Vai, 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 vai Vamo rolar ele Ah, ele vai subir aquele bagulho dele aqui rapidão COI! Essa escada infinita Por que não botou ele pra dentro? Ah, não tem comentário desse lado Achei que tinha buraco Espero ter mais gente que não serve Então, vamo testar pra ver se vai aparecer só pra nós quatro Aparece depois Às vezes aparece pra todo mundo que for entrando Eu vi uma vez falaram Que me falaram Que quando você dá join aparece, entendeu? Se você vai comprar Mas eu não sei, eu não sei se é assim que funciona Comprei, comprei Comprei, compra, compra Cucurute, cadê meu vídeo passando a tela aí? Vamo ver Cadê meu vídeo? Cadê meu vídeo? Cadê meu vídeo? Where's my 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 vídeo? Where's my... Você encheu o saco, Felipe Às vezes eles devem ter visto, Fih Eu acho que eles viram que você... Será que a gente tem que sair e entrar no servidor pra funcionar? Não, acho que tem que esperar Esperar a gente identificar